Agora, acompanhar esse menino no estágio talvez seja muito importante, por quê? Porque hoje quando ele entra no mercado, seja ele qual for, seja de uma empresa pequena ou de uma empresa com milhares de funcionários, ele não tem ninguém do lado dele para auxiliar, ele não tem ninguém para orientá-lo. Ele entra, ele é recepcionado, ficam felizes com a entrada dele, duas horas depois estão cobrando dele como se fosse um profissional. Então o fato de nós podermos atuar na supervisão desse estágio no mercado, para nós vai ser muito bom no sentido de orientarmos esse cara de uma maneira que ele não tem lá fora, quer dizer, sermos o apoio que esse cara precisa para trabalhar. Porque hoje, repito, ele entra, ele é muito bem recebido, com muitos sorrisos, com muito carinho e duas horas depois ele está sendo cobrado como se ele fosse um profissional de longa data na empresa e com experiência, que ele não tem. Ele, na verdade, está entrando ali para adquirir justamente essa possibilidade de experiência e conhecer o processo. Aliás, é bom lembrar que o estágio em jornalismo é proibido por lei. Pois sim, isso para mim é um, ficou uma crise. É proibido por lei, porque é exatamente para evitar que ocupasse os espaços profissionais. Fábio, como é que vocês estão se preparando para essa? E o que a gente tem visto, complementando o que o professor Fábio coloca, é que, e aí não vai uma crítica, porque existe uma parceria interessante e ela tem que ser cada vez mais forte, ela vai ser ou organizada ou reorganizada com os veículos de comunicação e as instituições de ensino superior, mas assim, encerrou aquele prazo do estágio, aquele meio ano, aquele um ano, já vem o próximo com o mesmo nível de exigência por parte do veículo, que também tem uma demanda forte, uma demanda grande, às vezes não tem toda aquela condição do investimento, que aí vai assim bem ao encontro dessas lutas, que tu, como presidente da nossa Federação Nacional de Jornalistas, muito propriamente, assim como o nosso sindicato aqui tem trabalhado. Mas assim, uma das dúvidas que surge, tem alguns pontos nebulosos e que para isso que esse Fórum dos Coordenadores de Cursos de Jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, ele é extremamente importante, essas discussões têm sido profícuas, é se pode ser realizado esse estágio em laboratórios. Eu ainda tenho dúvidas em relação a isso e a gente está querendo avançar nesse sentido. cabe às instituições organizar, oferecer as vagas de estágio, que podem ser, para a compreensão dos acadêmicos que nos acompanham, dos seus familiares, em assessoria de imprensa das instituições de ensino superior. Mas, mais do que nunca, vai ser importante essa aproximação, essa parceria com os veículos de comunicação e com as empresas de comunicação, área de assessoria de imprensa, principalmente. Então, não tenho dúvida que todos os cursos têm caminhado nesse sentido, mas assim, que a atividade laboratorial, ela é extremamente importante para a relação ensino-aprendizagem, em cada um dos cursos, e certamente ela deve ser observada como um espaço fundamental para o cumprimento dessa exigência curricular, que é a realização do estágio obrigatório, que são de 200 horas, e vai estar alocado ali na prática a partir do sexto semestre. É, quinto, sexto, sétimo, isso aí. Eu queria só fazer uma observação com relação a isso. Eu acho que, para que a gente consiga trabalhar melhor essa questão de estágio, nós temos que... a gente fala muito do distanciamento ou da aproximação entre academia e mercado. Eu acho que nós temos que pensar muito bem na aproximação entre academia, sindicato e Ministério Público do Trabalho. Porque aí eu acho que tem relações e competências específicas dessas três áreas que hoje não estão sendo cumpridas. E falo das três, não falo só de uma, não, das três áreas. Porque, principalmente agora em que esse estágio passa a ser obrigatório, antes ele era proibido por lei, agora ele passa a ser necessário. Precisa ter uma atuação muito grande desses três entes, desses três agentes, em sintonia. Inclusive com o Ministério Público do Trabalho. Porque a gente sabe que tem muita coisa sendo feita por aí que é uma grande sacanagem com a segurizada que vai trabalhar. E aí o Ministério Público do Trabalho precisa atuar. Então, acho que nós temos que aperfeiçoar um pouco mais essa engrenagem, inclusive com as empresas. Sentar à mesa, talvez os quatro agentes juntos, e definir algumas situações que são fundamentais nesse processo. E hoje, Schroeder, como a gente não tem, como é importante para o curso, nós já fizemos referência a isso, que o nosso aluno esteja estagiando. É importante para ele se colocar, buscar também essa experimentação de mercado. Mas, na verdade, tem alunos de primeiro semestre. E aí, assim, dentro das competências de cada uma dessas instituições que o professor Fábio coloca, é mais importante do que nunca a atuação do próprio sindicato. do Ministério Público do Trabalho, não tem a sombra de dúvida, porque o nível de exigência para um aluno de primeiro semestre, isso é o que a gente não quer. Porque ele não tem nem a maturidade, nem o nível de conhecimento necessário para aquilo que o mercado está exigindo. Nós temos visto, bem, aqui nós compartilhamos a condição do professor, nós temos visto alunos que são inviabilizados, não só não aprendem no local que supostamente estão treinando, como são impedidos de estudar, na medida em que trabalham 12 horas, 13 horas, mas fazem funções que não têm nada a ver com a atividade a qual eles estão lá para aprender, supostamente. E três, muitas vezes, em locais, aonde um elemento que é essencial para a atividade jornalística, que me parece que são as condições éticas de trabalho, ou seja, as condições éticas de relação que se estabelece com o público, nem sempre são cumpridas. Então, não pode ter um local de trabalho onde você deseduque, ou seja, aquilo que supostamente a universidade procura fazer, enfim. Então, temos a... Bem, o estágio, essa modificação que nós estamos acontecendo, está acontecendo em relação ao jornalismo, está acontecendo em relação a várias profissões, relações públicas e etc. E faz parte de um conjunto de movimentos que o Ministério da Educação está fazendo em relação ao ensino brasileiro. Duas questões. Primeira, como é que estão chegando os nossos alunos a partir do ensino médio e do ensino básico? Como é que vocês estão recebendo esses alunos? Como é que eles estão? Sem fazer aqui nenhum tipo de crítica apocalíptica ou de saudosismo, qual é que eu falo. Como é que estão chegando? Já vimos que, nós parece que falta leitura, diz o Flávio. Como é que vocês estão enxergando os nossos alunos? Como é que eles estão chegando? Eu acho que ele chega menos despreparado com algumas questões específicas, como a leitura e a escrita, que é um grande problema. Na PUC, nós nunca... É uma estrutura da universidade, nós nunca abrimos mão das disciplinas de língua portuguesa no básico. Nós temos os dois primeiros semestres de língua portuguesa, especificamente. E cada vez mais... Eu sempre imaginava, poxa, mas por que isso? Cada vez mais eu vejo a necessidade, a importância desse processo. Por mais que em um ano você não vai resolver os problemas, não tem jeito, mas minimamente vai dar para dar uma emparelhada, digamos assim, como se dizia lá em Santa Cruz, vamos emparelhar o processo. E agora eu vejo eles com menos conhecimento específico de língua por conta de leitura, de escrita e uma série de coisas. Vejo ele muito mais preparado para as tecnologias, porque ele é um nativo digital, então ele nos dá aula em determinados momentos, quer dizer, a gente não tem mais aquela dificuldade. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nada de equipamento. Hoje ele vem com todo o equipamento que nós oferecemos na Famecos, ele tem em casa. Então ele compartilha desse equipamento, ele traz para a sala de aula. A gente entra em uma sala que tem aí os alunos com tablet, com computador em cima da mesa, muito naturalmente. Fora as outras coisas, né? Mas eu vejo um pouco de falta de preparo nesse processo. O que eu acho que acontece com esse menino até 16, 17 anos, 18, é que ele é bombardeado com tanta, e aí eu falo em quantidade, não em qualidade, com tanta informação que ele chega perdido no começo do curso. Então ele é um cara que tem pouca estrutura, digamos assim, tem pouco conhecimento de mundo, tem pouca experiência de mundo, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga de informação imensa que ele não sabe organizar, porque ele é bombardeado diariamente, como nós todos somos, por milhares, milhares, milhares e milhares de informações e ele ainda não consegue fazer essa relação. Eu vejo um menino e uma menina entrando na faculdade hoje mais despreparado, talvez com algumas vantagens, talvez não, com algumas vantagens quando eu entrei, mas por outro lado com menos visão geral e de mundo, digamos assim, vivência mesmo, esse cara está chegando bem mais verde na faculdade, essa forma que eu vejo pelo menos. Essas disciplinas, como já fiz referência anteriormente, Xereda, de língua portuguesa, elas são importantes, mas para cumprir algo que não foi realizado realmente no ensino fundamental, não é nem no ensino médio. Acho que é interessante, lá no IPA nós trabalhamos, como eu disse, com as oficinas, com as oficinas instrumentais em língua portuguesa, porque na verdade o nosso compromisso enquanto curso de jornalismo é tu ensinares a redação jornalística, que tem as suas especificidades, hoje, assim, se discute muito pela multiplataforma, porque tu tens ali o que se chama de impresso, na verdade, a redação jornalística para veículo impresso, que está colocada com algumas adaptações na plataforma digital, tu tens rádio, tu ainda trabalha com redação para rádio, com redação para televisão, com redação de documentário, mas que eles se encontram nesse espaço multiplataforma. Então, assim, o que não pode acontecer é que caiba ao ensino superior a responsabilidade total. Evidentemente, que não se pode desconhecer que o problema existe. Principalmente, no que eu já fiz referência também, a dificuldade das pessoas em interpretarem textos, que isso é fundamental na nossa profissão. Agora, vamos ser justos e solidários com as nossas colegas professores de ensino básico e ensino médio, que, aliás, são os verdadeiros professores. Há disputa, se ficou conosco, há disputa de garantir a atenção de alunos com 17, 18 anos. É difícil. difícil, em função dessas tecnologias, com as suas velocidades, a sua sedução, enfim, imagine crianças, ou seja, com celulares, com televisão, ou seja, é uma batalha difícil. Concordo. A leitura, eu tenho certeza, eu vejo isso nos meus filhos menores, ou seja, há uma tentativa de manter a leitura como um elemento educador nos ensinos mais e médio, mas é difícil. e eu acho que isso tem muito a ver com a formação de casa, que tu traz de casa também, porque, por exemplo, toda semana a ideia na minha casa é que toda semana um livrinho entra em casa e esse livro pode ser impresso ou pode ser digital, o importante é provocar a leitura, mas toda semana tem uma novidade, então tem uma bibliotequinha deles lá dos dois, um tem três ou tem cinco, que é a ideia de motivá-los e aí fazer, inclusive, com que eles contem, eles não sabem ler ainda, mas que eles contem a historinha, aquilo que conta, o livro de uma maneira geral, alguns livros que vem com música para apoiar, eu acho que não é só da escola essa responsabilidade, é nossa também, vamos pensar talvez no nosso dia a dia, será que a gente senta para ler, quantos livros a gente lê por ano, quantos jornais, repito, pode ser impresso ou pode ser digital, quanto tempo a gente lê na frente dos nossos filhos junto com os nossos filhos, acho que isso também complica, porque se deixar só na mão da escola, aí nós estamos matando os próprios professores, porque os coitados vão sofrer mesmo, eles não tem como ganhar essa batalha sozinhos. Essa batalha é difícil. Eu confesso, o meu conhecimento pedagógico, ele é aquele necessário para lecionar em âmbito de ensino superior, e para coordenar as atividades, enfim, não tem um conhecimento profundo de pedagogia, mas assim, é preemente a utilização de todos, se chamava antigamente de gadgets, desses equipamentos, todos na relação da aprendizagem, então isso já se discutiu em muitas instâncias, a minha pesquisa de doutorado, ela foi em educação e ciências, trazendo para o viés do jornalismo científico, da comunicação científica, então, muitas vezes o meu próprio filho, e eles têm uma carga horária, diária, muito grande nesses equipamentos, no seu celular, conectados à internet, ele tem dificuldades para responder algumas questões, mas pai, o que é tal coisa? Mas meu filho, se tu estás com esse equipamento à tua disposição, entra ali nos canais de busca e faz a tua pesquisa, evidentemente, que num nível superior, respeitando critérios ou observando fontes, observando referenciais, é claro, mas assim, eles têm aquilo ali na mão que traz a garantia de que eles podem praticar leitura e podem praticar interpretação de informações e de textos o tempo todo, então acho que a gente não pode, aquele negócio de cobrir a cabeça e destapar o pé, então a gente tem que ter uma discussão muito mais ampla nesse sentido no âmbito pedagógico, não tem nem dúvida, mas que interfere, interfere. O Mídio e Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, os jornalistas Fábio Berti, coordenador do curso de jornalismo do IPA, e Fábio Schalkanoff, Tier, coordenador do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul. Fábio Schalkanoff, Fábio Schalkanoff! A CIDADE NO BRASIL